Eu queria prestar homenagem para aquelas pessoas que eu pedi a fotografia. Isso, você que me assistiu, você que acompanhou e também teve uma nova chance de vida. Eu gostaria que vocês prestassem atenção agora a homenagem. Porque na nossa série nós mostramos quatro casos. Mas tem centenas de casos que você vai ver as vítimas felizes e alegres aqui na tela do Balanço Geral. Coloca no ar. Meu nome é David Versailles. Também tive um acidente, tive traumatismo crâniano. Foi socorrido pelo hospital local e devido à gravidade deste acidente, foi chamado o helicóptero do Samu. Chegando com extrema rapidez e eficiência. Para ampliar socorros, levaram-me a Maringá. Devolvendo minha recuperação, minha vida. Hoje, quando vejo o Samu, em especial o helicóptero do Samu, vejo a possibilidade de mais uma vida ser salva. Parabéns e obrigado ao Samu e a todos que integram essas equipes e que se dedicam a salvar a vida. Quando o sol bateu na janela no teu quarto. O sol bateu na janela no teu quarto. O sol bateu na janela no teu quarto. A humanidade é desumana no teu quarto. A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol bateu na janela no teu quarto. O sol bateu na janela no teu quarto. Se o caminho é um sol, até bem pouco tempo atrás. Boa tarde. Meu nome é Max Júnior, sou morador de Marialva. Tive uma nova chance. Sofri um acidente em 2008 entre Dr. Camargos e a Norte. Tive a amputação no meu pé direito Graças a Deus, pela misericórdia dele Estou aqui, tive a minha chance Sobrevivi Tamo junto, salchicha E toda dor vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bateu Na janela do teu quarto É pra ir ver E o caminho é o sol Quero ser grato a Deus primeiramente A Ele na nova vida que Ele me deu E a vocês pelo socorro que vocês prestaram Comigo aqui em Porto Camargo Tamo junto aí Então vocês não vão sair das minhas orações Eu vou estar agradecendo sempre a vocês a Deus Então eu sou o Claudinei Quero agradecer a muito a vocês aí Vocês, os programas do Salsicha A todo o elenco Que fizeram essa grande jornada comigo aí Um abraço no coração Um beijo a todos vocês aí Meu muito obrigado Nossa série Nova Chance Homenageando também as pessoas que foram vítimas E hoje estão aí mostrando a sua foto E agora sim eu consegui liberar meu WhatsApp Os parabéns pra todo mundo Que faz o socorro Que faz o atendimento Coloca o meu WhatsApp no ar aí Pra vocês aí Que salvaram vidas Que enfrentaram aí um acidente Pra vocês que fizeram atendimento de helicóptero Pra vocês que fizeram socorro de ambulância Pra vocês dos hospitais aí Que salvaram vidas Que levaram pra UTI Pros médicos que fizeram cirurgia Para as pessoas envolvidas Em salvar vidas Aqui está agora a homenagem pra vocês Dos nossos telespectadores Da RIC Record TV Parabéns Muito obrigado Deus que abençoe todo mundo E continue nessa missão Que é a missão muito importante De trazer a vida de volta Pra uma pessoa que está por um tris Um acidente Algum outro caso que é Por um tris Que está à beira da morte E vocês conseguem Devolver o mais importante Pra pessoa A vida Em nome de todo o povo Deus abençoe todo mundo Parabéns a nossa equipe Que fez essa série reportagem Que com certeza Fez muita gente Chorar Se emocionar E com certeza Respeitar ainda mais As pessoas Que nos ajudam No momento que a gente Precisa Gratidão a todos vocês Parabéns 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 Parabéns